Com relação à formiga, nós temos trabalhado com vários tipos de ensaios, onde a gente tem toxicidade por ingestão, por aplicação tópica, atração e repelência, eletroentenograma, deterrência, preferência alimentar, tudo isso a gente tem feito nos nossos laboratórios e em colaboração também com os outros laboratórios, como foi colocado. Então, esse aqui está diretamente relacionado com a formiga. Com relação aos fungos simbiontes, nós temos aqui que o crescimento dele pode estar sendo controlado também com produtos naturais, como está mostrando aqui nessa figura. Inicialmente, nós usávamos esse ensaio, aonde a gente tinha em tubos de ensaio, e posteriormente, nós passamos a fazê-lo em placa de Petri, e medindo agora os alos de inibição, como consequência, a gente pode saber se houve ou não a inibição. E com isso, aplicar aqueles nossos compostos nesse fungo para controlar o formigueiro. Mais recentemente, então, nós passamos a trabalhar com inibição enzimática. Quais são algumas das vantagens disso? Uma das vantagens é que eu posso agora, trabalhando com essas inibições, saber se aquela minha substância tem uma ação naquele sistema em que o fungo está fazendo a decomposição do material orgânico, e se eu inibo a ação dessas pectinases, por exemplo, pectinase é uma das mais relevantes para a quebra dos polissacarídeos, amonosacarídeos, então, se eu consigo fazer um controle inibindo a ação daquela enzima, eu posso também controlar o meu formigueiro, já que eu não vou ter alimento, uma vez que eu vou ter lá dentro daquela massa fúngica, uma quantidade enorme de polissacarídeo, mas os monos que são os responsáveis pela alimentação dos insetos não estão presentes. Ainda nessa inibição enzimática, aí vem a colaboração que a gente tem com a professora Kese, com o Ronaldo e com o Fatibelo, onde a gente está tentando fazer imobilizações desses materiais, de tal maneira que a gente possa, ao invés de fazer um ensaio de 30 dias, tanto com o fungo quanto com a formiga, e em pouco tempo a gente ter um controle desses nossos ensaios, em que se a substância inibe algumas enzimas que estão relacionadas com a atividade, então não só a enzimática, não só na pectinase, mas naquelas enzimas que estão relacionadas, como por exemplo a cetilcolonesterase, em que alguns dos inseticidas estão relacionados com esse modo de ação, outros estão relacionados, por exemplo, com canais de sódio, outros com, outras, são praticamente cinco formas que você tem enzimas envolvidas com um mecanismo diferente para peretróides, para os compostos halogenados, e a gente está tentando obter cada uma dessas enzimas e futuramente imobilizá-las, tanto para colunas cromatográficas, quanto para utilizar em eletrodos para identificar essas substâncias que estão ativas. Aí só uma demonstração de como é feito o ensaio tópico, o mais difícil deles, porque em geral você faz uma a uma as formigas, e por ingestão é o que a gente mais tem realizado, em que a gente coloca os extratos e as substâncias puras no meio da dieta, e coloca a formiga para se alimentar numa BOD. Outros insetos que a gente vem trabalhando, que são bastante problemáticos no nosso sistema, então nós temos ensaios com espodrópita fugipêrda, que é a lagarta do catúrte do milho, essa lagarta é polífica, ou seja, ela come qualquer tipo de folha, e com isso é uma lagarta difícil de se trabalhar, mas a gente tem feito alguns ensaios, de tal forma que a gente também possa controlar essa praga. Outra é o Maze Weevil, que é os citofilos emais, que é o besouro do milho, que atua nos grãos armazenados, e esse também causa um grande prejuízo nos milhos, e o seu controle é bastante importante. Então nós temos ensaios junto com o pessoal de Piracicaba para o seu controle. Um outro estudo que foi realizado e que ainda continua é com Ipsipila grandela, em que esse inseto causa problemas nos mógnos que a gente normalmente gostaria de tê-los com uma única árvore, e quando ele ataca, aquilo fica como se fosse uma vassoura, que você tem muitos galhos, e muitos galhos não servem para nada em termos de aproveitamento. Com relação aos cupins, nós também já fizemos alguns trabalhos, os cupins são problemas gerais, e quando nós estudamos, nós fizemos alguns detalhes relacionados com os limonóides e também com os feromônios que estão envolvidos nesses seus insetos que são causadores de vários problemas, principalmente madeiras, não é isso? As abelhas, como eu fui colocado, apesar delas não serem problemas, elas têm o que eles chamam de mal do verão, em que você tem, durante um período do ano, dependendo de onde ela vai obter o néctar, aquela planta que vai lhe oferecer o néctar, tem compostos que são ativos, mas a atividade é inseticida, e acaba fazendo com que ocorra uma grande quantidade de morte dessas abelhas, e a gente detectou em algumas plantas, alguns flavonoides que causam esse problema. Bom, com relação ainda a inseticidas, o ideal é que a gente tenha inseticidas específicas, então por isso que a gente tenta trabalhar um pouco com as enzimas também, de tal maneira que, se, vamos falar em termos de acetilcolinesterase, por exemplo, se o mecanismo daquela sua substância é através da acetilcolinesterase, existem pequenas diferenças da acetilcolinesterase, por exemplo, de formigas, de peixe, do ser humano, em que, eventualmente, você consegue desenvolver substâncias que possam atuar especificamente numa delas, e como consequência, você vai poder fazer o seu controle especificamente para um inseto que seria o mais conveniente de todos. Nós gostaríamos também de evitar ao máximo a contaminação do meio ambiente, e com isso a gente tem trabalhado com produtos naturais. Outro detalhe que a gente gostaria de ter, mas ainda não tem, esperamos que em algum tempo a gente possa ter, é, para controlar a formiga, você poder contar tanto com a atividade inseticida quanto fungicida, simultaneamente, e com isso poder ter um determinado produto em que você tenha uma maior efetividade para tal. O uso de produtos naturais, uma propaganda entre aspas, nós temos um capítulo nesse livro em que você pode ter mais alguns detalhes a respeito de plantas inseticidas que a gente vem estudando e que está já relatada na literatura também. A escolha das plantas que normalmente a gente utiliza tem dois enfoques, um deles é a possibilidade de já vir sendo usada aquela planta como inseticida ou ela não é atacada por insetos. Então, essas que estão aqui relacionadas são algumas das que a gente trabalhou em que há relato na literatura de já existir alguma atividade, mas não tenha relato de quais são as substâncias. E outras como virola sebífera, em que ela é muito pouco atacada por qualquer inseto, ou seja, ela tem um mecanismo de defesa bastante grande e com isso a gente possa controlar. Rícinos comuns, que é a mamona, e sésamo índico, que é a gergelim. Então, são duas plantas também que essas foram indicadas pela população em que quando a formiga entra em contato com elas, o formigueiro tem uma desordenação muito grande e podendo ser usado para o seu controle. Agora, com relação às plantas que a gente escolhe mais pela quimiosistemática da mesma, então, você vai à literatura, verifica quais são as plantas que têm determinados compostos que geralmente já têm citação como sendo inseticida. Então, vamos supor, alcaloides é bastante citado como tendo atividade inseticida. Os coacinoides e os limonoides também são bastante citados. E eles ocorrem em grandes proporções nessas famílias que estão ali citadas e são aquelas que a gente procura ter uma maior quantidade de trabalho sendo realizada. Mais recentemente, principalmente para os grãos armazenados, a gente também está trabalhando com anacardiasta, uma vez que elas produzem acetogeninas e essas acetogeninas também têm sido citadas como compostos que têm atividade inseticida. Só para ilustrar, esses aqui são alguns compostos sintéticos que foram feitos baseados em sesamina e que apresentaram atividade muito semelhante àquela da sesamina como inibidor do fungo simbionte. E essa é uma das ideias de trabalhos que a gente tem feito com a professora Arlene, não só com esse caso de sesamina, mas com outras de cumarinas, de flavonoides, etc., que apresentam bastante atividade. Novamente, meio rápido, vamos falar um pouquinho de métodos que o Brasil não explora muito e que a gente tem começado ou tem feito vários trabalhos utilizando esses métodos. Os complexos de produtos naturais com metais, que a gente tem a colaboração com a professora Rose, principalmente, nela a gente tem obtido derivados, por exemplo, de flavonoides, que a atividade é bastante ampla. A gente já fez uma patente com esse material com uma chance razoável de vir a ser efetivamente aplicado, já que a ação é bem próxima daquela do composto sintético e com custo próximo também. O que geralmente impede de produtos naturais ser usados é custo, porque se ele custa muito mais do que é o preço comercial, nenhum agricultor vai aplicar produto natural, porque ele é bonitinho. O que importa é custo. Outra área que a gente tem explorado um bocado é microencapsulamento, em que nós temos alguns alunos trabalhando com isso, ou seja, os alunos são importantíssimos para as nossas atividades, que sem eles, praticamente, mesmo com todas as colaborações que tem, nós não teríamos nada. Então, nós temos vários alunos trabalhando em microencapsulamento e a colaboração com o professor Moacir é bastante grande nesse sentido que está aí colocado. Líquidos iônicos, a gente tem ideias em trabalhar, porque a ideia também é que você tenha o mínimo de utilização de solventes orgânicos, porque eles precisam ser recuperados posteriormente à utilização, e quando eles se misturam, infelizmente, a gente tem visto que não está fácil a gente fazer recuperação de solvente, queimar é bastante caro. Então, nós temos intenções de começar a trabalhar algumas coisas com líquidos iônicos. Com cromatografia em contracorrente de alta velocidade, é uma técnica que permite a gente trabalhar com grandes quantidades de materiais e fazer a separação. Cromatografia líquida de alta eficiência, acoplada a reator de enzimas, já viemos trabalhando com a colaboração com a professora Kessler. Os eletrodos modificados como detectores de atividade, são trabalhos que estão iniciando com o Fatibelo e com o Ronaldo. Cromatografia capilar eletroforetica, nós estamos reiniciando esse trabalho, a gente tem até um capítulo de um livro relacionado com essa técnica, e agora associada à espectrometria de massa, que, infelizmente, a gente comprou a interfaceamento, mas essas firmas são muito complicadas, chegou a interface errada. Então, agora está com problema de fazer nova liberação dos nossos compó, dessa interface, porque a Receita Federal está implicando com essa troca. Cromatografia ultra rápidas também, nós devemos introduzi-la em algum tempo, e essas técnicas e fenadas já foram iniciadas com a colaboração, tanto do professor Edinho, onde a gente está trabalhando com cromatografia acoplada à espectrometria de massa, quanto o professor Gilberto e com o Tiago, com HPLC massas, e não está aqui mais para poder fazer essas cromatografias com acoplada a reator e os eletrodos, nós precisamos da colaboração de quem obtém as enzimas a partir dos nossos insetos. Então, isso é a colaboração que a gente tem tido com a Dulce. Então, como vocês estão vendo, a gente tem várias colaborações, que sozinho você não faz todo um trabalho bastante interessante. Aqui só a propaganda do outro livro, em que a gente tem ali o capítulo de eletroforese capilar. Só mostrando dois ou três slides com alguns complexos que a gente vem sintetizando com a professora Rose. Então, nós temos, não só com catequina, mas esses com catequina também estão sendo realizados, mas aquele que se mostrou mais ativo é com o flavonoide mesmo. Então, nós variamos vários metais, a escolha dos metais está relacionada com você ter metais que não tenham nenhum problema com o ser humano. Então, a gente escolheu cobre, cobalto, ferro, magnésio, que são metais que estão na natureza e fazem parte dos adubos, dos metais que são fundamentais para os animais em geral. E nós temos ainda a possibilidade de fazer complexos diretamente usando só o metal ou ainda usando esses ligantes ancilares para aumentar a atividade. Aproveitando também algumas áreas, um pouquinho da área de síntese, a gente partindo daquele flavonoide, podemos fazer a sua transformação com a formação das iminas, não é isso? e formando derivados que têm a complexação com metais. Então, esses foram sintetizados por parte do TIT e, com isso, a gente tem algumas atividades bastante ampliadas quando a gente faz essas complexações. A gente também apresenta a atividade desses complexos antifúndicos, como está mostrando nesse ensaio que foi realizado com o fundo subiótico da fruta. Aqui está mostrando o trabalho que está sendo desenvolvido com um micro-pricadossilamento, em que esse coacinoide vai, tem sido utilizado, esse limonóide, perdão, tem sido usado como modelo para que a gente possa introduzir esses micro-pricadossilados nas listas das turminhas e tentar fazer com que haja uma maior ação. Por exemplo, esse composto se decompõe com uma certa sensibilidade ao meio ambiente. Se você o encatsula, você o protege e, com consequência, ele vai ter um tempo de ação maior na formina. Então, esse composto tem sido usado. Os ensaios de toxicidade nós temos feito com peixes e devemos passar também para algumas enzimas, de tal forma que financeiramente seja mais conveniente. Além de financeiro, você tem um tempo de realização menor. Mas, em geral, o da vida do império é aquele peixe que a literatura se propõe você para que você utilize como sendo aquele que indica se há toxicidade ou não ambiental a partir da substância que você está isolando. Encerrando essa primeira parte, então, nada se faz se não tiver recurso financeiro. E aí A Bíblia A Questeiro É a Nickelodeon Aedeção Obrigado.